Vistam a armadura de Deus Repete esse início da leitura Vistam a armadura de Deus Para poderem resistir Para poderem resistir As manobras do diabo As manobras do diabo Escutem, a nossa luta de fato Não é contra os homens de carne e osso Mas contra principados e autoridades Contra dominadores deste mundo de trevas Contra os espíritos do mal que habitam regiões celestes Por isso, vistam a armadura de Deus Para que no dia mau Vocês possam resistir e permanecer firmes Superando todas as provas Estejam portando bem firmes Singidos com o cinturão da verdade Vestido com a couraça da justiça Os pés calçados com o zelo Para propagar o evangelho da paz Tenham sempre na mão o escudo da fé Assim poderão apagar as flechas inflamadas do inimigo Coloquem o capacete da salvação Peguem a espada do espírito que é a palavra Rezem incessantemente no espírito com orações Súplicas de todo tipo Façam vigílias Intercedendo sem cansaço por todos os cristãos Você está convencido que nós estamos numa batalha? Nós temos uma batalha A travamos sempre Só que nós somos Filhos da promessa E aquilo que é verdade Jesus já conquistou a vitória Então o que me resta É trazer para a minha existência A vitória ser realizada Nós não somos filhos da derrota Nós não somos filhos do Deus morto Porque Ele não terminou no sepulcro Não procurem aqui Aquele que ressuscitou Nós somos filhos da vitória Não é triunfalismo Mas nós temos que ter uma certeza Nós podemos derrotar o inimigo